Vai mudar muita coisa na minha vida com esse prêmio de 100 mil reais do Trilegal Tchê, né? O Trilegal Tchê realizou o meu sonho de comprar minha casa própria. O poeta disse, viver é melhor que sonhar. Então tá na hora do sonho virar uma vida trilegal. Virar casa. Carro. O seu negócio próprio. Por isso o Trilegal Tchê dessa semana tem 300 mil reais no prêmio principal. E o dinheiro não fica só nos 300 mil não. Trilegal Tchê. Seu sonho virando vida. Muito mais. Trilegal!